As lembranças são de um jovem alegre De um casal apaixonado, de uma artesã de mão cheia e de uma avó dedicada Quatro vidas que infelizmente cruzaram o caminho de um motorista bêbado Em questão de segundos ele levou metade da minha família Ele simplesmente acabou com a vida de dois jovens que tinham tudo pela frente Minha mãe tinha acabado de ganhar um neto Meu sobrinho não tinha um mês direito ainda quando isso aconteceu Ele não tinha feito dois meses Minha mãe estava começando a curtir o neto Ela veio pra Goiânia somente pra ajudar meu irmão com o filho que estava vindo E nessa brincadeirinha ele simplesmente destruiu três famílias Que é a família do meu cunhado, a família da avó do meu cunhado e a minha família O acidente aconteceu em maio de 2022 na Geo 164 em Santa Helena de Goiás Gabriel Branquinho dirigia a caminhonete em que estava a namorada Stephanie Michele Lourenço A sogra, Ereonete Lourenço Oliveira e a avó de Gabriel, Regina Marta Ferreira Atrás do volante do outro veículo estava um Luiz Antônio Arantes Ferreira Costa de 18 anos Na época, o jovem foi indiciado pelo crime de embriaguez ao volante Anne, que é filha da Ereonete e irmã da Stephanie, diz que um ano e meio depois A família ainda espera por justiça O mais absurdo ainda é ver que as leis desse Brasil não botam quem precisa na cadeia O menino tá solto, por quê? Porque é novo Nossa, foi a primeira vez, na primeira vez ele matou um monte de gente Ele tirou a chance da minha filha ter a avó dela por perto Ele tirou a chance do meu sobrinho conhecer a avó maravilhosa que ele tinha A tia perfeita, a tia maravilhosa Porque ele resolveu que era legal o PT e dirigir Mesmo com tantos exemplos trágicos e com uma multa salgada Muitos motoristas ainda insistem em dirigir sob efeito de álcool Segundo dados do Detran Goiás, de janeiro a outubro deste ano Mais de 10 mil motoristas foram flagrados dirigindo embriagados Desse total, cerca de 7 mil se recusaram a soprar o bafômetro A decisão não livra o condutor da punição Tem uma multa que é uma micharia, 3 mil reais A cachaça mais cara que a pessoa vai beber E a suspensão da CNH A pessoa pensa no primeiro momento que não vai perder a CNH Tem direito a ampla defesa contraditório Mas vai perder a CNH por um ano Depois não adianta vir aqui na presidência do Detran Chorar que não tem documento para dirigir Não adianta, é punição Segundo o presidente do Detran Goiás O órgão tem apertado o cerco contra motoristas embriagados Detran, sobre nossa gestão, uma das prioridades Foi aumentar a quantidade de operações em parceria com a Polícia Militar Aumentamos o banco de horas Trouxemos numa medida polêmica a GCM Para ajudar nesse trabalho Polícia Rodoviária Federal também tem feito operações Polícia Civil Então a gente trouxe esse emaranhado de forças policiais Para combater esse crime Que é gravíssimo A dor, para quem viu a vida ser despedaçada Por uma tragédia provocada pela bebida Essa não vai embora Hoje a minha vida, a vida dos pais do Gabriel A vida dos filhos de Dona Regina A vida do meu irmão Não é a mesma Por conta da bebida E aí Obrigado.